Vamos para o gol agora, vamos lá Gava, no quarto esquenteio 15 e 40, a autorização vai ser dada pé direito e Rafael Gava levantou a boca do gol, o Junior cabeceou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sabe de quem? É do Grenado Povo! 16 minutos, 16 minutos e o galo da Borborema está sentindo a força do centenário, está desfita a vantagem do galo da Borborema, o profeta Rafael Balgarten disse, quem sabe o Junior cabeceia, ele subiu, cabeceou, a bola entrou no canto alto direito do Mauro Iguatuí, aos 16 minutos o Caxias larga na frente, 1 para o Caxias, 0 para o 13. É o primeiro esquenteio, Marcelinho paraíba, vai no pé canhoto, levantamento na grande área, sai o goleiro, toque de cabeça, vai entrando, é gol! Gol do 13! Brumate! Brumate aos 32 minutos e 50, o Gledson subiu, não achou, a bola foi passando e no segundo poste, o Brumate empurra a bola para o fundo do gol, está empatado o jogo, 1 para o Caxias, 1 para o 13, Pedro Petrucci! Cobrança de escanteio do Marcelinho paraíba pela direita, a bola viajou na área e foi desviada por um defensor do Caxias para trás, dentro da pequena área, na segunda trave estava Brumate, que mandou para as redes, empatando o jogo para o 13, agora Caxias 1, 13, também 1. Não deu, fica a bola para o Marcelinho paraíba, liga para o Ceará pelo lado esquerdo, vem o 13 para o ataque, domina o Ceará, marcação do Cleiton, ele limpou no primeiro momento, tentou a cruzada para o Samurai, deu atrás, Leilson mais de trás ainda, vai ficar a bola para o 13, a bola batida e é gol dos caras, Carlos Copete, gol do 13, deixaram o cara livre na entrada da grande área, foi todo mundo para um lado, a bola ficou na direita e o 13 faz o segundo gol, aos 2 minutos o Caxias vai ter que ir em busca da virada. Alex William no 11º mesmo escanteio, pé esquerdo, levantamento na grande área, afasta a zaga, volta a bola, ainda está viva lá, do direito em frente, a área tenta da Cleiton, perdi o dividido e aí o cara está livre, hein? O cara vai livre em direção à área do Caxias contra o Gledson, o 13 pode matar o jogo, o Dedé driblou, o goleiro bateu, é gol! Caxias está fora, o 13 subiu, 39 minutos, gol do Dedé, gol do 13, 39 minutos, 13-3, Caxias 1, a vaga na Série C 2019 é do 13.